E aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no IndiePlay, eu sou o Rafone, trazendo pra vocês mais um vídeo de Warspeer Online, né? E nesse vídeo aqui, eu vou estar fazendo um evento, um dos eventos que tem aqui, né, de guilda, que eu nunca faço. Vou fazer um aqui, no vídeo, né, pra vocês verem. E, curiosamente, o passe, né, uma das tarefas do passe de hoje, do dia que eu vou estar gravando esse vídeo, é pra fazer esse evento. Então, meio que combinou, né? Que é o evento do Olhar Mortal, né? Bom, pra você ativar esse evento, existe um requisito que é derrotar 10 jogadores do mesmo nível que o seu, da facção inimiga, certo? Se você tiver derrotado 10 inimigos, aí você pode ativar o evento, beleza? E o que ele dá de recompensa? Sem de conhecimento, ele vai dar esse baúzinho aqui que pode vir uns drops interessantes. E ele dá também o buff de penetração, né, 2%, ok? E o que é o evento? Bom, ele explica aqui, ó, o espectador, uma cria do caos, já foi aprisionado pelo próprio Berengar. Libertado após o desaparecimento do feiticeiro, o espectador se esconde nas profundezas das cavernas de Insel Norte, pronto para acabar com a ilha, evocando seus semelhantes no abismo. O observador desencadeou uma invasão do caos nas terras de Insel Norte. A única maneira de silenciar essa evocação, Malévola, é enfrentar e matar o próprio espectador. Então, falando de uma forma resumida, basicamente o evento é a gente achar o espectador dentro de uma das cavernas de Insel Norte, como a própria descrição fala, beleza? E matar ele, pronto. É, eu acho que é isso, é bem facinho, beleza? Então a gente vai ativar o evento aqui, e a gente vai fazer o evento. É, como é que, cadê? Vem aqui, olhar mortal, ativar. Pronto. Aí agora a gente entra em uma das cavernas e tem que procurar ele, entendeu? É, não mostra em qual caverna que ele tá, tem que procurar mesmo, então vamos procurar, vamos lá. Aí essa é a parte mais legalzinha, né? Você faz uma meio que aventura pra achar o Boyz, vamos lá. Então, ó, aqui mostra os pontos. Eu vou exemplificar os pontos aqui pra vocês. Aqui, ó, Salão da Noite. Salão do Dia, não preciso dizer, né? Que é o Boyz Summon, né? Aqui no meio é onde tem a passagem pra Missão Seis Sombras. E aqui são as redondezas do local, tá? Aqui embaixo é a... Salão dos Guardas, né? Aqui é o... Onde fica os três berengar. O aquário chegou, os três berengar não. Aqueles três esqueletos, né? Eu até esqueci o nome já faz tanto tempo. Enfim, deixa eu sair daqui. E as outras cavernas... Essa caverna aqui é onde fica o Guarda de Granito, certo? Guarda de Granito. Essa daqui... Essa é a caverna secreta aqui, no caso. É a antiga caverna PVP. Antiga, né? Que não é mais porque... Ninguém mais vai lá. Certo? E essa daqui... Bom, isso aqui é um lugar aleatório mesmo. Então vamos lá, vamos procurar ele. Bom, aqui não tá, hein? Ó, aqui do lado, ó. A gente já tava aqui no salão do batedor e aqui não tá. Ó, vendo? Aqui ele não tá. Aqui é onde fica o gênio, né? Então vamos ver aqui, ó. Aqui também não tá, tá vazio. Bora ver aqui em cima. Aqui é onde fica o boss do sol, né? Se eu não me engano. É. Boss do sol. Tá vazio aqui também. Vazio. Vamos ver lá no boss da lua, se ele tá por lá. Ó, tem gente aqui, velho. Parece que eles não me atrapalham, né? Tá aqui, ele tá aqui, ó. Curiosamente, ele está aqui. Então vamos lá. Putz, esqueci de me bufar. Já tá de boa. A gente vem aqui pro cantinho, ó. Vou explicar por que que eu vim aqui pro cantinho. Porque ele tem um skill. Ele tem um skill que ele fica empurrando você pra trás. Então se você ficar encostado na parede, meio que... Ah lá, tá vendo? Meio que talvez não funcione, entendeu? E é basicamente isso. Agora a gente vai matar ele aqui. Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho. Porque eu tô fazendo sozinho. Mas vamos lá. Quando a vida dele estiver caindo, estiver mais perto de acabar, aí eu volto com o vídeo. Beleza? 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Além do Buff. Falta pouco. Morreu. Deu mãozinha ali. Ganhamos aqui. Conhecimento. O Buff de penetração. E o baú. E ele dropou alguma coisa. Vamos ver o que foi. Esfera de defesa. E catalisador comum. Catalisador comum eu não quero. É isso gente. Esse é o evento. Foi bem tranquilo na verdade. Porque eu achei ele rápido. Às vezes demora para achar. Tem que ficar procurando né. Naqueles outros pontos que estavam vermelho. Aí então achei rápido. Então foi bem rápido. E aí depois que a gente faz. Ele reseta né. Vou mostrar aqui para vocês. Que eu nunca fiz né. Nunca trouxe no canal. Então. Cadê. Ele é. Não tá nem aparecendo aqui ó. É. Não tá nem aparecendo aqui. Ah tá aqui. Nossa. Tô ficando cego. Ó. Daqui a 12 horas. Ele vai ficar disponível de novo para fazer. Aí. Eu vou precisar de novo. É. Matar 10 jogadores. Para poder ativar ele. Entendeu. Então vai ter todo o pré-requisito. Para ser refeito de novo. Entendeu. E o Buff ele dura quanto tempo ó. O Buff ele dura. Dura um dia né. 24 horas. Então dura um dia. Beleza. Então tá aí gente. Esse aí foi o vídeo beleza. Fazendo um eventozinho aí. Bem de boa né. Bem tranquilo. Consegui fazer sozinho. Demorou. Como eu falei que fiz sozinho. Então demorou aí uns. 10 a 15 minutos. Para. Para fazer. Não sei se os outros. Dá para fazer sozinho também. Esse aqui da cólera né. Esse aqui. Não sei. Ah na verdade. Esse aqui eu já fiz também. Esse aqui eu já consegui fazer. Esse aqui é bem legal. Tipo. Esse evento aqui é o seguinte. Você tem que matar. É. Todos os. Os chefes. É. Chamar de chefe né. Todos os boys. Da liga sem corrente. Dos elfos. É basicamente isso. Então você vai ter que matar ali a. O Gariel. O Gênio. O Kratos. O Dinault. E. E. O Maraksha né. Que é o. Pronto. Aí você mata todos. Aí você conclui esse evento aqui. Entendeu. É. Dá para fazer sozinho também né. Mas depende né. Do dia. E. Esse aqui eu não sei como é que é. Eu nunca fiz ainda. Quem sabe eu faça no vídeo beleza. Para a gente ver se dá para fazer sozinho também. Olha. Apareceu aqui de novo o. O. O B. Será que tem alguém fazendo. Não. Tem ninguém fazendo não. Bom. Não. Não. Não é da minha guilda. Alguém de alguma outra guilda ativou. Porque a minha a gente já concluiu né. Então alguém deve estar vindo aqui fazer. Mas enfim. É isso gente. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o like de vocês. Beleza. Que isso ajuda bastante o canal crescer. Engajar. Com a galera que gosta aí de Warspir online né. Mais pessoas conhecer o jogo também. Galera que curte MMORPG. Tá. É. Então se inscreve no canal. Deixa o like também. Para ver outros conteúdos. Além disso. Eu posto jogos indies né. Todo final de semana. Eu posto um jogo indies diferente aí. Para a gente conhecer. E ver como é que é. Tá. E. Novidades do meu projeto aí. Beleza. É. Logo logo aí. Beleza. Ainda esse ano. Vai estar saindo. Tá bom. Então é isso. Deixa eu sair daqui. Porque. É. É bom que eu já saio logo. Tá vendo. Foi o mago que ativou. O evento. Tá vendo. Enfim. É. Então é isso. Beleza. Meus outros canais estão na descrição. Meu canal de react. Meu canal de jogos indies. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.